Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar com vocês hoje de um assunto muito intrigante, sim, sobre inimigos, sim, como lidar com os nossos inimigos, como lidar com inimizades. Você sabe que não existe homem ou mulher na face da terra que não tenha inimigos. Ou pessoas que não passem por conflitos ou atritos. Ou pessoas que não tenham desavenças umas com as outras. É muito comum cada um de nós termos algumas dezenas de pessoas ao longo de todos os anos que querem o nosso mal ou virar um rosto para nós, vice-versa. E nós não estamos isentos disso. Os inimigos estão por aí, as inimizades acontecem, e provavelmente essa palavra está sendo dirigida especificamente para você, que tem inimigos, ou fez inimigos, ou até para você, que se tornou um inimigo. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Fala como agir nessa situação? Fala. E é isso que nós vamos aprender. Em Romanos capítulo 12, do verso 17 em diante, Paulo, ele está aqui no capítulo 12 falando da nova vida que o crente recebe, ou da nova vida que ele deve viver, depois do que Cristo fez por ele. Do capítulo 1 ao 11, Paulo segue discorrendo o que Cristo fez pelos pecadores. É a justificação pela fé, a morte, a expiação de Cristo, a aplicação dessa obra através do Espírito Santo, no capítulo 8. Então, ele é um novo cristão, e do 1 ao 11 mostra como isso aconteceu. Agora, no capítulo 12, Paulo vai dizer como esse novo cristão deve agir. como essa salvação que Cristo operou afeta a vida dele. E aí, o capítulo 12 começa a mostrar isso. E aí, mostra que essa mudança afeta também as relações do cristão. Primeiro, a relação dele com outros cristãos. Está aqui, nos versos 3 em diante. Agora, do verso 17 em diante, Paulo mostra que a salvação, a transformação que recebemos, muda também nossas relações com os nossos inimigos. Ela altera até a nossa relação com os nossos inimigos. E o primeiro ponto que tem aqui, o texto diz, Primeiro, o princípio que eu aprendo aqui. As inimizades são inevitáveis. Elas acontecem. A nova vida em Cristo, a conversão, não nos exclui ou não nos exime de termos inimigos. Sermos salvos, perdoados, não nos isenta de termos inimigos. Eles virão. Teremos inimigos. Teremos inimizades. Isso é inevitável. Então, não se queixe, porque você é santo, se converteu, ou nasceu de novo, por ter inimigos. Sim, nós teremos. E principalmente, por ocasião da nossa conversão, se levanta pessoas contra nós. Agora, o segundo princípio é bem interessante. Que essas inimizades não sejam causadas por nós. Que o motivo da inimizade não seja nossas atitudes ou nossa própria vida. Que a inimizade não surja do cristão, minha e de você. É o que está no verso 18. Se for possível, quando depender de vós, É você que desfaz a barreira e não a ergue, não a levanta. É você que reconcilia e não se divide. É você quem faz as pazes e não promove a contenda. Entendeu? A inimizade só pode acontecer se ela não partir de você. Da outra parte. Porque o próprio Paulo fala. Se depender de vós, que não haja inimizade. Ah, mas houve. Mas é por causa da outra parte. E não da minha. Em hipótese alguma, a inimizade pode vir do cristão. A barreira pode vir do cristão. O bloqueio pode vir do cristão. Que se for pela vir, não seja às custas da sua vida, das suas atitudes. E terceiro princípio. Como lidar? Uma vez que elas são inevitáveis. A conversão não exime elas de vir. Segundo, uma vez que elas vieram e nós não somos os causadores. Foi o outro lado. Mas agora elas vieram. Ocorreu a inimizade. A barreira. O inimigo se levantou, se formou. Ele está aí. Ele é evidente, claro e real. O texto diz que nós devemos perdoá-lo. Amá-lo. Que nós não devemos responder a ele à mesma altura. A altura das suas maldades. O terceiro princípio que Paulo ensina é como tratar o inimigo. É o verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. A mim pertence à vingança. Eu é que retribuirei. O Senhor está dizendo. Não faça mal aos seus inimigos. Não pague o mal com o mal. Não os hostilize. Não os calunie. Não vingue. Ame-os. Perdoe-os. Interceda por eles. E deixe a justiça. Se você está sendo injustiçado. Perseguido. Maltratado. Deixe a justiça. A resposta. A vingança. Nas mãos do Senhor. E não nas suas mãos. É assim que o Senhor nos ensina. Agir. Porque. Como está no verso 20. Pelo contrário. Se teu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. Se tiver sede. Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso. Amontorá brasas vivas sobre a sua cabeça. E o verso 25. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Porque se você responder o mal com o mal. Que diferença haverá entre você e ele? Se você responder o mal com o mal. Você não está sendo melhor do que ele. E segundo. Ao amá-lo. Interceder por ele. Entregar a vingança na mão do Senhor. E pagar o mal com o bem. Brasas estão sendo amontoadas. A consciência dele vai pesar. E ele será constrangido. Por ver o amor de Deus. Na sua vida. Então essa é a palavra. As inimizades estão aí. Que nós não sejamos a causa delas. E que quando elas acontecerem. Que venhamos a demonstrar o amor de Deus. Para essas pessoas. Para que sim. Elas se arrependam do mal. Feito a nós. A outros. E se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Peça a graça de Deus para cumprir. O que foi dito nesse vídeo.